E aí meus amigos, estou aqui passando o final de semana Meu amigo aqui baiano, que mora em Brasília Passa umas férias aqui com a gente E aí a gente está aqui numa fazendinha aqui, que é um local aqui da ilha Olha o que a gente encontra aqui Uma bela iguana, grande Está tentando fugir da gente ali, mas nós vamos lá tentar chegar perto dele O que o pessoal diz é que eles dão uma lapada em você, com esse rabão aí dele Outra coisa que o pessoal fala muito é isso aí Que ele muda de cor É o iguana, a gente aqui no Maranhão, a gente chama também de camaleão E todo mundo concorda com isso aí Vê como ele está ali naquela base de cimento E olha como ele está quase da mesma cor, cara Se você olhar de longe, você não percebe Por isso que às vezes eles ficam em árvores E você não vê ele, porque ele fica da cor da árvore Olha aí, está da cor do cimento Olha aí, agora essa é a parte que eu falei da chicotada que ele dá Olha aí Eu nunca tinha visto, olha aí Chicotada mesmo, cara Eu já tinha ouvido falar Então resolvi fazer esse vídeo para mostrar aí para vocês Esse rapaz aí ou ele aguenta muitas lapadas ou ele está sendo fraca Porque o cara nem grita, nem faz nada Mas é impressionante, né Ele tem essa habilidade, rapaz, de dar chicotada, olha aí Caramba O cara tentou pegar ele aí do jeito errado, ele fugiu Olha aí, como ele subindo a árvore aí E vê como ele... A pele dele, ele já mudou Está quase da cor do galho Então muita gente acha que só o camaleão faz isso Eu acho que iguana também faz Caramba, isso aí dá uma lapada mesmo, chicotada mesmo Olha aí, câmera lenta O cara está usando uma chinela, né Para provocar e se proteger um pouco também Eita Aê, aê Olha aí, cara Loucura isso, né Essa pegou Essa pegou Olha esse cachorro aí Esse outro Dá pena, mas o cachorro provocou Só uma lapadinha Não deu para machucar Esse outro aí Não, isso aí é um peju Isso aí não é camaleão, não Não é iguana, não Isso aí só é iguana Está entre eles Se pega, meu amigo E aí é o lado que eu quero mostrar para vocês Que o animal só reage à provocação Ele não é um animal assim Que ataca o humano Não é um animal assim A maioria tem medo dos humanos Esse vídeo, essa parte do vídeo Eu resolvi colocar para mostrar que ele Se você trata o animal bem O animal com carinho Com respeito O animal também vai agir da mesma forma É um animal que não vai te atacar Se ele não se sentir ameaçado Aquela chicotada que ele dá Com certeza é porque ele se sente ameaçado E reage, né Nesse vídeo aí Vocês vão ver que Ele está se sentindo Bem Não está se sentindo ameaçado A criança chega perto dele Aí a menininha Olha aí Pode tocar Fazer tudo A maioria dos animais é assim, né Só se defende É grande pra caramba, né Essa aí é a iguana marinha, né Ela nada no mar E se alimenta embaixo da área Valeu galera Esse aí foi mais um vídeo da gente Não se esquece Se inscreve no meu canal Deixa seu joinha Compartilha aí com os amigos Tamo junto Próxima semana tem mais um vídeo aí Que eu estou preparando aqui Vai ser um vídeo Das câmeras trap Uns animais que eu consegui filmar Aqui na ilha de São Luís Tá bem legal Falou Até a próxima semana